9, 9, 1, 11, 14, 43, uai rapá, lá lá Monier, canjiquinha bruta e com feijão dessa hein, é, põe angu também então hein, boa tarde Nico, ligadinho aqui no bairro Viriato, então Flotone, bora almoçar, hoje é canjiquinha, aí você levanta ali ó, Fantone que tá pertinho do seu aí ó, costelinha, ô Fantone, vai lá me representar, ah meu filho, sei Vitor Cui, Vitor Cui não come canjiquinha não, Vitor Cui gosta de coisa mais robusta, ele é fortão, próxima! Oi Nico, manda um abraço pra Lajim, pra toda minha família, vai dançar de ladinho hoje, hoje não, só sexta-feira Fifi, não adianta nem cavar, que eu só danço na sexta, te assistindo todos os dias, a Nail, tô um abraço pra ele, próxima! Boa tarde Nico, meu nome é Rafael, seu programa é o que? Mil! Abraço pra todos aí, valeu Rafael, próxima! Boa tarde coração, tudo bem? O que é isso Lamonê, quem que é coração? Eu sou coração Jairão? Sou? O Jairão falou que eu sou Lamonê, sou mesmo, boa tarde coração, oi? Pulmão, o que que ela é então? Tudo bem? Manda um abraço pra todos, o Carapina, um forte abraço pra você, lindão, abençoado, sou a Né do Carapina, Beijo pro Carapina, querido, minha mamãe tá lá, almocei com ela, domingo, ei dona Irassema, só faltou o doutor Resmin, hehehehe, próxima! Boa tarde Nico, sou o Maurício, estou te acompanhando aqui de matinha até o Flotone, ei Maurício, tanta hora pra você tirar uma foto, você tirou na hora que o Gabigol tava na tela? Pelo amor de Deus, Maurício, ei Maurício, foi combinado com ele né, quando for até o Flotone, Gabigol vai levar uma, alguma coisa pra ser um souvenir, um presente aí pra recompensar, hehehehe, próxima! Boa tarde Coed, ah lá, me chamamos o Zé Deque Barbosa e sou, o que que é isso? 0,99? Ah, é a turma de polícia do Eder Felício, 0,99? É chamar de 0,99 Felício? Hoje atua no ramo farmacêutico, admiro seu talento na tela, assim como o trabalho prestado do seu irmão na Gloriosa, ei tá falando a... José Deque, um abraço pra você, sumiu rapá! Ele aí tá mandando um abraço pra turma 0,99, eu conheço alguns da 0,99, mas o tempo passou né, passou aí a turma, a gente quase não encontra mais essa turma aí, pra lá e pra cá, alguns moram até fora do nosso país né? Valeu Zé Deque, tamo junto, um beijo pro meu irmão Eder Felício, como é de vogado agora, tá bruto nas ações aí. Boa tarde Nico e todos da equipe que são nota 10! Estou aqui em GV recuperando de uma cirurgia e acompanhando vocês, sou de Mendes Pimentel, um abraço. Ô Rosa, boa recuperação pra você aí tá? Siga os procedimentos pós-operatório, pra nada dá problema, principalmente porque esse negócio de ponto né, na cirurgia, fica quietinho, não comer nada remoso, assim que falavam os antigos né, não comer gordura, ficar estabilizado né, pra dar tudo certinho pra você. Um beijo pra você e pra turma de Mendes Pimentel, próxima! Boa tarde Nico e toda a equipe, estou aqui ligadinho no OBG, outra foto com o Gabigol rapaz, nosso Deus, não gendeço pra você tirar foto outra hora, aí um beijo pra Luzia, tá ligadinho, não falou de onde é que é Luzia, nem qual bairro, nem cidade. Você nunca mandou mensagem pra nós aqui no WhatsApp, não? Manda hoje, vou desafiar, 991 11 14 43, você não segue a TV Leste no Instagram? Arroba TV Leste OF, não acompanha na fanpage? Ó, é só entrar lá no Facebook e digitar TV Leste, dá pra seguir. E tem o meu Instagram também, arroba Nicomete Felício.